Olá, meus queridos! Eu me chamo a Caroline e no vídeo de hoje iremos falar sobre um assunto que gera aí muitos conflitos e muitas dúvidas, que é o homem casado pode ter amigos, pode sair com outros homens solteiros. A mulher casada, ela pode andar com outras mulheres solteiras? E aí, o que você acha a respeito disso? Antes de eu dar aí a minha opinião, antes de eu falar sobre isso, eu vou pedir pra que você, desde aqui nos comentários, me fale o que você pensa a respeito disso. Pessoas casadas podem andar normalmente, sair normalmente com pessoas solteiras? E aí, comenta aqui pra mim. Bom, poder, todo mundo pode qualquer coisa. Ninguém pode dizer pro outro o que ele deve ou não fazer. Ninguém pode virar e falar, pô, você não pode fazer isso, você é proibido de fazer isso. A grande questão é se deveria fazer isso. Não é porque pode que você deve fazer. O que a gente tem que pensar quando se fala entre amizades de pessoas casadas e de pessoas solteiras? Primeiramente, qual é a índole deste amigo ou desta amiga que está solteira ou solteiro? Essa amizade condiz ali com este relacionamento? Faz sentido manter essa amizade? O que acontece? O que vamos dizer? Existem dois tipos de solteiros. Existem os solteiros que vivem a vida, deixam a vida me levar, que não estão se importando com nada, só querem curtir, só querem zoar. Sabe, aquela fase de adolescente mesmo, que não tem nada com nada, que não tem preocupação com nada. A única responsabilidade desse solteiro é com ele mesmo. Então, ele só vai vivendo a vida da forma que ele quer. Se for um homem, ele vai querer pegar altas mulheres, se for uma mulher, ela também vai querer ficar com altos caras, dependendo aí de como que ela pensa, de como que eles pensam. Então, aquele tipo de solteiro que só quer curtir a vida. Mas também exige aqueles solteiros que são pessoas maduras, que são pessoas responsáveis e que só não estão no relacionamento porque talvez naquele momento aquilo não faça sentido para elas ou aquilo não é a prioridade delas. Talvez essas pessoas solteiras aqui estão pensando em faculdade, em se desenvolver profissionalmente, então o foco dela está muito no futuro, está muito em conquistar os sonhos delas. E elas sabem que estar num relacionamento requer muita maturidade, quer muito preparo porque vai estar pensando não só nele ou nela, mas também naquela pessoa com quem ela vai escolher ou ele vai escolher dividir a vida. Então, existem esses dois perfis. E aqui vale a pena analisar se esta amizade faz sentido, no sentido de se condiz ali com a vida que este homem ou esta mulher casada está querendo levar. Essa aqui é a primeira análise que você faz desse amigo ou desta amiga. Este amigo, além desse estilo de vida, além dessa postura de maturidade ou imaturidade, é esse amigo ou essa amiga, ela fala mal ou bem do seu parceiro? É aquele amigo que vive falando, nossa, o seu marido não presta, ai o seu marido ele não te ajuda, ai o seu marido só joga, sabe? Só vai criticando o seu marido, só vai falando coisas, tipo colocando caraminholas na sua cabeça, ou só vai pontuando isso, só os defeitos, só os defeitos, só os defeitos. Ou é amigos que ficam sempre querendo te julgar outras pessoas, tipo, vocês saem ali pra ir num barzinho e de repente ele vira e fala pra você. Ele ou ela vira e fala pra você, nossa, você tá vendo aquela gostosa ali te dando moral? Eu no seu lugar não estaria perdendo tempo com a esposa não, eu estaria dando moral pra ela, ó que delícia, sabe? Fica com essas conversinhas meio torta, querendo que você termine o seu relacionamento, falando de outras mulheres, desvalorizando a sua esposa, desvalorizando o seu marido. Então, esse tipo de amizade você precisa se rever, porque provavelmente se você está num relacionamento e está alinhado com a sua esposa ou com o seu marido, é uma amizade que não faz sentido. Se esse amigo vive falando pra você mentir pra sua esposa, mentir pro seu marido, cara, tem algo de errado aí. Não é uma pessoa, Maduro, não é uma pessoa que você deveria querer ter na sua vida, porque não está respeitando a sua decisão de estar casado. Não está te fazendo avançar para a vida, não está tendo conversas produtivas, conversas de amadurecimento, conversas de evolução. É sempre aquelas conversas de mimimi, aquelas conversas bem infantis, bem tipo, nossa, pra que ficar só com uma mulher se você pode ter outras? Ah, pra que ficar com esse cara, ele nem é tão bonito, olha só aquele gostosão ali, sabe? Essas conversas que não condiz com o estado que você está. Então, vale a pena olhar isso, ver se esse tipo de amizade que você está tendo, ou se aquela amizade dos solteiros mais maduros, tipo, não, véi, é realmente, valoriza a sua esposa, valoriza o seu marido. Beleza, véi, eu sei que você está trazendo aqui pra mim, que vocês discutiram, ela está errada assim nesse ponto, mas olha pra você. Você também errou com ela, então a culpa não é só dele, não é só dela, você também tem a sua parte ali de responsabilidade. Então, não trata ela assim, não trata ele assim, conversa com ele, analisa essa situação, eu admiro tanto vocês como casal, pra que ficar com essa briga, sabe? Tem esses dois tipos de amizade, então, nesses pontos aqui, que é bacana você analisar essa amizade. Mas aqui é o posicionamento desses amigos, existe uma outra questão, qual é o posicionamento dessas pessoas que estão casadas? Qual é o posicionamento desta mulher diante dessas brincadeiras desta amiga? Qual é o posicionamento deste homem diante dessas brincadeiras desse amigo? Será que ele realmente dá aquela risadinha de, hum, é, eu sei, né, mas, sabe? Tá meio que concorda com a brincadeira, que meio que dá trela pra essa brincadeira continuar. Não é aquela pessoa que corta logo de cara. Pô, véi, eu curto demais a sua amizade, só que eu não quero que você fale assim da minha esposa. Eu curto a sua amizade, eu gosto de estar com você, mas eu não quero que você fique falando pra mim trair o meu marido ou a minha esposa. Então, são dois pontos muito importantes a se pensar, tanto a postura desses amigos, tanto a postura das pessoas casadas. Porque existe aquela frase, né, me mostre teus amigos que eu direi quem tu és, alguma coisa mais ou menos assim. O que que essa frase ela quer dizer? Que a gente tem a tendência de andar com pessoas muito parecidas com a gente. É muito improvável você ter uma amizade, você estar num relacionamento até, que você não tenha nada a ver com aquela pessoa. Porque, cara, como que você vai conversar ou estar perto de alguém que nada bate, nada dá certo, tudo que você fala dá ruim, nada encaixa? Não tem como. Então, tem algo nesse amigo que tem neste homem casado. Tem algo nesta amiga que tem nesta mulher casada. Talvez aqui seja aquela lembrança da infância e da adolescência, se eles forem amigos de longa data. Ou mais talvez tenha alguma coisa ali que realmente bata, talvez sejam esses papos meios tortos. Porque talvez até mesmo esse homem casado, ele fique olhando para outras mulheres, desvalorizando assim a sua esposa. Então, não é só o amigo que fica falando e mostrando de outras mulheres. Ele também possa ter a postura de um homem que, mesmo casado, está olhando e procurando outras mulheres. Da mesma forma que talvez esta mulher, mesmo casada, fique fretando com outros homens. Então, não é só sobre o amigo, não é só sobre a postura do amigo. Mas também é olhar ali para a postura da própria pessoa que está casada. Ou até mesmo, talvez seja essa maturidade dos dois. Que mesmo solteiro, ele é um homem ou uma mulher solteira, que é de respeito, que se valoriza e que valoriza outras pessoas. E até mesmo relacionamentos além. Então, tem vários pontos a se pensar. Não é só culpar o amigo. Porque tem a responsabilidade da pessoa que está naquela relação. A gente joga muito a culpa para o outro. Mas quem sempre é responsável pelas ações é aquela que tomou a decisão. Nesse caso, até mesmo esse homem casado ou essa mulher casada. É ela que precisa analisar essa amizade. Se essa amizade ainda faz sentido. Porque talvez lá atrás, essa amizade tenha feito sentido. Principalmente quando é uma amizade de longa data. Uma amizade de infância. Naquele momento, essa amizade era válida. Mas e agora? Será que ainda faz sentido manter essa amizade? Mas é que é muito importante você ter clareza do seu relacionamento. É muito importante você valorizar aquela pessoa com quem você está. Volto a repetir. É muito importante você ter um alinhamento claro com aquela pessoa que você decidiu viver a vida. E o que é um alinhamento claro? É estar com clareza para onde vocês estão caminhando. E os dois estão decididos a caminharem juntos. Então, talvez esses amigos que ficam de gracinha, de brincadeira, de mau gosto. Não faça sentido mais estar na vida desse casal que está alinhado. Porque em algum momento, essa amizade vai prejudicar. Em algum momento, vai chatear o conge. E aqui é uma coisa muito importante da gente pensar. Da gente até mesmo analisar. A gente vive falando sobre ciúme. Sobre não deixa eu fazer isso. Não deixa eu fazer aquilo. Não posso ter amiga. Não sei o que. Aqui é importante você analisar se essa pessoa realmente é assim com tudo. Se é uma pessoa insegura e que tenta controlar tudo. Se é um ciúme ou se é uma situação pontual. Se isso acontece por algum motivo. Se isso acontece com essa pessoa. E caso não seja uma coisa geral. Sente e converse com a sua parceria. Pergunte para ela. Pergunte para ele. Amor, por que você não gosta desse meu amigo? Amor, por que você não gosta dessa minha amiga? Por que toda vez que eu saio com ele ou saio com ela, você se incomoda? Talvez aqui a sua esposa ou seu marido vai te trazer uma coisa que você não tenha reparado. Porque na relação de você e seu amigo, você e sua amiga. Você está olhando pela sua emoção. Mas geralmente as pessoas que estão vendo de fora. Elas conseguem perceber uma coisa que talvez você não esteja vendo. Por conta desse afeto. Por conta dessa consideração. Então sim, se tem ali uma insegurança. Se tem ali alguma coisa acontecendo. Se a sua esposa, se o seu marido se incomoda com aquela amizade. Sente e converse com ele ou com ela. Pergunte, amor, o que está acontecendo? O por que isso está te afetando? O por que você não gosta dessa pessoa? Talvez ela te traga ali. Talvez ele te traga ali coisas que você não percebeu. Talvez ele perceba que o comportamento dele te afeta em alguma coisa. Talvez seja aquele amigo que te faça beber mais do que o que você está acostumado. Talvez seja aquele amigo que faça você ficar até muito mais tarde fora de casa. Fazendo com que ela se sinta insegura ou desvalorizada. Então são coisas que ela vai trazer ou que ele vai trazer que possa te dar uma luz, te dar uma clareza. No sentido de esta amizade ainda faz sentido. E talvez aqui não é de talvez terminar essa amizade. Mas de colocar limites claros nessa amizade. Tipo, velho, eu curto você. Só que o meu compromisso principal, a minha prioridade é a minha esposa. A minha prioridade é o meu marido. Então a gente vai sair sim, eu posso sair com você. Mas eu não vou ficar até tarde na rua. Eu não quero que você fale mal dela. Eu não quero que você fale para mim mentir. Eu não quero que você me mostre outras mulheres ou me mostre outros homens. Porque isso não faz sentido para mim. Eu escolhi estar neste relacionamento. E quero que você respeite a minha decisão. Você não precisa gostar da minha esposa. Você não precisa gostar do meu marido. Mas eu preciso que você respeite os meus limites. Respeite o meu relacionamento. E respeite agora a história que eu estou construindo com essa pessoa. Se você não quiser e não puder respeitar. Infelizmente a nossa amizade termina por aqui. Foi ótimo a nossa amizade enquanto durou. Mas não faz mais sentido eu priorizar você ao invés de priorizar a pessoa que eu decidi viver a minha vida. Então essa pessoa precisa sim ter uma maturidade para ter esse tipo de conversa. E além da maturidade ela precisa ter clareza daquilo que ela está querendo. Por isso que eu falo que o casal ele precisa estar alinhado para que ele possa olhar para o comportamento desse amigo. E olhar para o comportamento dele ou dela. E analisar o quanto que aquilo afeta a sua parceria. Então é isso meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu curtir aí. Se você ainda não é esse canal, se inscreve para ver as novidades. E qualquer dúvida, deixe comentários que eu irei e respondeu. E se esse vídeo foi útil e até mesmo interessante, compartilha com os amigos e bora fazer esse canal crescer. Ah, e também me segue nas minhas redes sociais. Digamos que lá como se fosse o make-off do canal. Lá vocês podem acompanhar tudo aquilo que eu ando fazendo. e que provavelmente podem virar conteúdo. Então me segue lá para vocês não perderem nada. E o link está aqui na descrição desse vídeo. Então é isso meus queridos. Um forte abraço. Um beijão. E que Deus abençoe cada um de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.